Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu quero estar compartilhando com vocês um pouquinho da nossa rotina com a Laurinha. Gente, a Laurinha já está andando, meus amores, é isso mesmo. Só que a gente quer mostrar pra vocês um pouquinho dos exercícios que a gente começou a fazer com ela, pra ela começar a andar. Ela começou a andar, gente, com um ano e dez dias, o que deixa a gente muito feliz. Quando a gente veio de rancharia, ela ainda não estava andando nada, meus amores. Aí a gente começou a aplicar nela alguns... Eita! Essa menina tá aprontando aqui, gente. A gente começou a aplicar nela alguns exercícios pra ela começar a andar e deu super certo. No mesmo dia que a gente começou a fazer, ela já começou a andar, gente. Nossa, a gente ficou tão feliz. Eu vou mostrar pra vocês então hoje, do jeitinho que ela começou a andar, passo a passo, o que a gente fez pra estimular ela a andar. Mas agora eu quero mostrar pra vocês o que que ela tá aprontando ali, gente. Olha só. Ah, o que que você tá fazendo aí, menina? Pssiu! Você já tá aprontando aí! A mãe dobrou toda essa roupa ontem, menina! Olha, olha! Oh, meu Deus! Deixa a roupa toda dobrada, olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha a cor desses pés de quem tá andando na casa toda, gente. Olha isso! Olha a cor desses pés! Vamos tomar um banho? Vamos tomar um bom banho com a mamãe nesse frio, vamos? Não, é de cima não! Olha, gente, olha! Olha isso! Vamos tomar um banho? Escuta aqui, menina! A mãe tá falando com você! É você mesmo! Chega! Chega de bagunçar isso daí! Vamos tomar banho! Agora a gente vai dar um banho nela! Aqui em Santa Catarina tá muito frio, gente! Agora de manhã tá muito frio e aí a gente mudou o jeito de dar banho nela! Olha só quem quer aparecer! O que que você quer? Hã? Hã? A gente teve que mudar o jeito de dar banho nela porque no chuveiro, querendo ou não, às vezes fica frio, né? E aí pra ela, gente, como ela é bebê, a gente voltou a dar banho nela na banheira porque a água se mantém quente dentro da banheira e fica muito melhor, muito mais fácil e a água fica muito mais quentinha por mais tempo. Então a gente vai dar banho nela na banheira a partir de hoje e vou mostrar tudinho pra vocês. Aqui, gente, é a roupinha de usar em casa que eu vou colocar nela. Uma roupinha de frio pra ela usar em casa. Esse daqui, gente, é aquelas meias que ela tem embaixo, que ela é antiaderente, ó. Que agora que ela começou a andar, então, agora no frio, eu coloco essa meia dentro de casa e ela anda tudo sossegada, ela não vai ficar com o pé no chão e também não tem perigo de escorregar aquelas meias que escorregam. E aqui, gente, eu vou começar a usar esse sabonete da Natura Mamãe Bebê em barra que eu nunca tinha usado esse aqui em barra. Eu já usei a coleção da Natura Mamãe Bebê, só que era em líquido. E aí também eu tô usando, gente, esse creme loçano hidratante no rosto dela, no corpo dela porque, gente, agora no frio a pele do bebê resseca. A gente pensa que não, mas resseca. Então eu comecei a usar, agora esse daqui também tô amando. E esse daqui eu nunca usei, eu vou usar hoje, eu vou testar. Depois eu vou falar pra vocês o que eu achei dele, tá bom? Tchau! 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 Mamãe! Tchau! 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 Ai que delícia, você vem com a mamãe, vai lá com o papai. Mas amor, tenta sempre pegar um brinquedo que ela quer, olha lá, olha, 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 sozinha, olha. Ei, eu tô sozinha, olha gente. Que princesa. Você pega alguma coisa que ela queira, o que seu filho queira, aí você passa, olha lá. Vem filha. Olha filha, nossa. É assim que você vai estimulando seu filho ou sua filha a andar, entendeu? Gente, agora é hora do quê? Eu vou fazer um pinhão cozido, gente. Eu lembro que no último vídeo gerou muitos comentários, as pessoas perguntam, Anny, o que é pinhão? Anny, como que faz pinhão? Eu nunca vi pinhão, nunca comi pinhão. Gente, eu só sei, eu não sei o que é o pinhão. Eu só sei, gente, que o pinhão ele dá aqui na região sul do Brasil, aqui toda essa região do sul, sudeste. Então, gente, isso é o daqui na época de frio, do inverno, que é pra você comer ele quentinho. Hoje, então, eu vou estar cozinhando pra gente comer à tarde e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, passo a passo, pra vocês que quiserem fazer na sua casa, se você achar, vou comprar aí na sua região também. Dá pra você comprar e fazer também, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, então, agora, passo a passo de como fazer o pinhão. Gente, então eu peguei aqui a panela de pressão e o sal. Primeiro passo, então, a gente vai colocar o pinhão, a quantidade que você vai querer cozinhar na panela. E aí, você vai acrescentar, gente, um pouco de sal. O sal é a gosto, você põe o tanto de sal que você quer, você experimenta depois, tá? E aí, você vai colocar água. Lembrando que a água, você pode colocar até cobrir todo o pinhão. Tem que ficar com bastante água, gente. Claro que você não vai encher muito, mas também não pode ser pouco, tá bom? Essa quantidade de água, gente, tá ótimo, ó. Cobriu bastante o pinhão. Aí, você vai tampar a sua panela de pressão e você vai colocar no fogo. E aí, quando começar a pegar a pressão, você vai deixar por aproximadamente de 30 a 40 minutos. Aí, você vai abrir e vai ver se tá cozido, tá bom? Assim que estiver cozido, eu volto pra mostrar pra vocês, pra vocês saberem o ponto e vocês verem como que é o pinhão por dentro. Gente, acabei de tirar da pressão. A pressão já saiu todinha da panela. Vamos ver como que ficou o pinhão? Olha só, gente. A água deu uma ponta de secado, ó. Mas é assim que ele fica. Ele fica assim, durinho mesmo. Porque ele cozinha por dentro, ó. A gente vai tirar. Eu uso uma espumadeira pra tirar. Deixar assim, pra ele esfriando. A gente tira, na verdade, só o que a gente vai comer, né? Porque gostoso, eu sempre manter ele quentinho. Aí, eu vou tirar isso daqui. Aí, conforme a gente for comendo, a gente tira isso. Vamos abrir agora pra vocês verem como que é o pinhão por dentro. Meus amores, a Laurinha já tá comendo. Eu vou ensinar pra vocês como que... É super fácil. Vai dar só uma mordidinha. Aí, vai vir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, vem aqui. Descascando aqui. Vai descascar aqui, assim. Tá vendo? Aí, vai comer isso aqui, ó. Ele sai inteirinho, gente. Olha que lindo. Sai inteirinho, tá vendo? Isso é o pinhão. Isso aqui é a casca. A casca joga fora. Minha mãe tá dando entrada. E eu tô com você. Por que você tá dando risada? Tô? Gente, é uma delícia. Você que nunca experimentou, eu queria que você experimentasse, porque eu vou te falar. Olha, dá água. Tem água na boca. Tem água na boca. Tem água na água, olha aqui, ó. Isso. E outro pra mim. Gente, o legal é que o sal que você põe na água, ele penetra dentro do pinhão e já fica gostosinho com sal. Então, vamos comer com a gente, meus amores? Bora. Bora. Tchau. 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 Papai, vamos lá pegar o uau, 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 vem papai, aê, parabéns, que linda, meu Deus, parabéns. Música